Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, eu tenho duas tortas pra poder fazer a decoração. Uma é pra entrega, outra é pra retirada, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pessoal, vou começar a decorar a torta agora. A Nicola está dormindo ainda. E vou mostrar pra vocês, tá? Vai ser uma tortinha de 1kg. Vou tirar ela aqui do acetato. Ela estava refrigerada, tá? As tortas agora eu tô deixando refrigerada porque tá demorando... Tá demorando não, tá sendo mais rápido pra sair. Então eu deixo todas refrigeradas agora. Ó. Aí eu vou começar a fazer a decoração. Deixa eu pegar aqui. E todo chantininho que eu tenho na minha vida é esse daqui e esse daqui. A bonita aqui, esqueceu simplesmente de colocar mais chantilly na... Como é que fala? Na geladeira, gente. Me esqueci. E aí... Eu vou me virar com o que eu tenho, né? Mas vai dar certo aí. Bora lá. Aí por isso que a tonalidade de cor vai dar um pouquinho diferente, tá? Eu vou começar aplicando aqui esse. Esse daqui tá um pouquinho mais cinza. Mas eu vou aplicar logo ele. E depois eu vou vir com outro chantininho. Chantininho. Ai, que raiva, gente. Que raiva eu tô. Vocês não têm noção da raiva que eu estou. Nunca acontece isso. Mas foi porque realmente eu me esqueci. Realmente eu nem... Nem me lembrei. Que eu tinha usado o outro. Mas vai dar pra fazer aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho de corante. Eu uso corante marrom, tá? Só que esse daí tá com a tonalidade meio cinza. Porque eu tô usando... É, um chantininho que tava aqui em casa batido. Que tinha na cor rosa. E na outra cor. Me esqueci. A outra corzinha. Ó, tá vendo a tonalidade? Meu Deus. Como é que eu vou fazer esse daqui? Pera aí. Vamos dar um jeitinho nessa tortinha aqui, gente. Vamos corrigir. Ok, minha Nossa Senhora? Como aqui em cima vai ganache, então eu não vou passar muito, não. Que vai dar pra disfarçar. Né? O negócio é mais minhas laterais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse... Chantilly aqui, marronzinho. Na manga de confeitar. Pera aí. Pronto, gente. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse daqui, ó. Eu vou fazer uma faixa de chantininho aqui. Vou fazer outra faixa aqui. Porque aí, ele vai subindo. O meu chantininho. Eu só quero mesmo, só pra ele poder ficar marronzinho, ó. Tá vendo aí? E aí, agora, eu vou aplicar mais onde tá faltando. Pra cobrir essa cor cinza que ficou. Ai, gente, que raiva eu tô de mim. Pra vocês não terem noção. Mas já acontece, né? Eu vou colocar mais aqui. Mais um pouco aqui. Mais aqui. É, eu acho que aí já... Já deu pra cobrir a torta. Pelo menos isso, né? E eu tenho uma torta red pra mais tarde. Umas quatro horas da tarde. Mas aí, eu já coloquei o chantininho lá no congelador. Pra mim poder fazer ele, né? Fazer essa torta mais tarde. Aí, aqui, ó. Eu vou acrescentar o restante dele em cima. Já fiz minha ganache. Tá fria, já. E aqui, agora, eu vou só... Espalhar mesmo. Como aqui em cima vai o ganache. Aí, não tem problema se o chantininho não desce. Não tem problema de não cobrir essa parte cinza. Daria pra... Pra fazer, tranquilo. Então, só tá um pouquinho... Troncha. Mas dá. Pera aí. Deixa eu alisar agora a última vez. Pra poder a gente... Fazer as pinhas. Pronto, ó. Ai, gente. Deu. Graças a Deus. Deu até dor de barriga. Oxe. Fiquei nervosa. Ai. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Tava bem apreensivo. Porque... Era um encuxantinho que tinha gelado, gelado. Mas deu. Maravilha. Pronto. Agora aqui embaixo. Agora aqui embaixo, eu vou tirar só o excessozinho com a espátula. Porque como eu vou vir com chocobols, aí não tem tanta necessidade de fazer a limpeza, tá? Agora eu vou pegar o meu ganache já pronto. E vou fazer aquelas pitangas. Que é o caimento, tá? Agora eu não gosto desse... Deixa eu segurar aqui. Ó. Esse é o vento, gente. Tá pra chover. E aí a porta ali atrás tá aberta. Aí começa a bater. Ó, vou fazer esse detalhe aqui. Não sei porque eu tô tremendo. Meu Deus do céu. E aí eu já volto. Porque eu tô tremendo demais. Eu tenho que me concentrar nesse negócio aqui. Pra poder eu ficar tranquila. Vou jogar aqui nas laterais e depois eu jogo em cima, tá? Pra poder fechar essa parte aqui. Ai, gente. Tô eu aqui sentada aqui fora. No banco. Não sei se a iluminação vai tá boa. Ontem, sábado. Fui pra festa. Depois de um ano que o Nicolas nasceu. Eu saí pra festa, gente. E assim, já vou logo dizendo que eu estou uma jovem senhora. Né? Eu não estou pra festa mais não. Gente, chega nove horas, dez horas. Já tô assim, ó. Morrendo de sono. E aí, o que que acontece? Deixei o Nicolas. Com os meus pais. E assim, o coração de mãe já vai ficando apertado, né? Porque eu nunca tinha saído sem ele. Todas as vezes eu saí sempre com ele. Vem pra mãe. E aí, ontem, eu saí sem ele. Aí, por mais que você saiba que ele tá com pessoas que, tipo, vão cuidar dele e tudo. Você ainda fica com preocupação, né? Não sei o que é isso. Aí, mas ele dormiu, não aperreou. Ele é de boa, tranquilo. E aí, fui, curti a festa. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi bom. Tinha me esquecido, porque fazia tantos anos. Fazia mais de três anos, gente, que eu não ia pra uma festa. Vocês acreditam? Eu não sou muito de festa, não. Vem cá. Eu não sou muito de festa, não, gente. Mas, é... Olha você lá. Dá tchau pro pessoal. E aí, como eu tava dizendo, eu não sou muito de festa. Mas, faz tempo que eu não vou pra uma. Muito tempo, faz anos, na verdade. E aí, deixa eu pegar vocês aqui. Porque o Nicolas não vai deixar gravar, não. E aí, gente, fui ontem. Foi bom. Estou com cara de sono, estou. Porque eu cheguei em casa três horas. E aí, o Nicolas acordou seis horas da manhã. Ou seja, só dormi três horas. Estou quebrada, morrendo de sono. E tem mais uma torta pra eu decorar. É isso. Foi bom, foi ótimo. E... Acho que nunca mais outra. Brincadeira. É porque, realmente, eu tô bem cansada. Aí... Estou por aqui. Tô bem zen hoje. Não estou de ressaca, gente. Porque eu não sou de bebê, não. Sabe? Tipo, eu sou... Eu bebo assim, mas não é muito, não. Entende? Então, eu acho que eu tô com mais ressaca de sono do que bebida, como diz a história. Então, eu tô com sono real mesmo. E aí, eu vou decorar a torta. Consegui dormir um pouquinho na hora que o Nicolas dormiu. De meio dia. Mas aí, do sono. Tá grande. Mas é isso. Quando eu for decorar a torta red, eu vou mostrar pra vocês, tá? A decoração. E é isso, gente. Por hoje vai ser só isso mesmo. Porque eu estou aqui a pulso. Estou assim. Modo off. Vou aqui, pessoal, fazer uma massinha pra salgados, tá? Vou fazer pouquinho mesmo, que eu só vou adiantar alguns salgados que a moça me pediu. De última hora, que ela disse que os bolinhos de charque dela já tá acabando. Então, vou fazer pelo menos umas duas porções aí pra poder atender ela de última hora, tá? Então, aqui na panela, eu já tinha colocado água, leite, margarina, óleo. Joguei tempero açafrão e tempero do chefe, tá? Esse é o nome do tempero. E aqui, agora, eu vou estar colocando o caldo de galinho pó. Inclusive, eu tenho que comprar. Os pais dos meus amigos iam trazer de lá. Porém, gente, não tinha no mercado de um quilo. E aí, por isso que eles não trouxeram, tá? Aí, essa misturinha aqui eu vou levar para o fogo. E agora, deixa eu pegar aqui. Porque eu já deixo separado já no bol. Eu já vou pesar a farinha de trigo, tá? Se vocês quiserem aprender a fazer a massinha de salgados, já tem ensinando aqui no canal. Se não me engano, é um dos primeiros vídeos lá. Então, corre e dá uma olhadinha lá. E vocês vão aprender a fazer. Já tem gente fazendo, diz que amou, ficou perfeita. Então, façam, gente. Que não dá erro, tá? Ó, vou levar essa mistura para o fogo. Quando ferver, coloco a minha farinha de trigo. E aí, eu vou solvá-la um pouquinho para diminuir a temperatura. E depois, na hora de modelar, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, gente. Agora, eu vou começar a decorar a minha tortinha Red Velvet. Agora é 3h30. A cliente está para me buscar entre 4h e 5h. Aí, eu tenho umas meia horinha aqui, vamos dizer assim. Mas, o pessoal sempre vem no horário mais tarde. Vou tirar aqui, ó, do acetato. Gente, esse acetato aqui, eu uso ele novamente, tá? Então, eu lavo ele. E toda vez que você for fazer uma torta, você tem que tirar o acetato. Ixi! Vai ser gasto. Gasto, que não é brincadeira. Aqui, meu prato. Eu passei embaixo, glucose de milho. Para poder fixar. Aqui, gente, fica assim, ó. Porque como fica bem molhadinha a torta, acaba grudando um pouco da nossa... Como é que eu falo para vocês? Da... Da torta, né? A massa. Ó, vou fazer uma pré-camada aqui com o chantininho. Coloquei uma quantidade de chantininho lá no congelador para poder, né? Ele dar uma firmada legal para mim começar a bater. Senão, ele não ia dar o ponto. Mas, consegui. Ele aqui não está hidratado. Eu deixei num pontinho bem legal mesmo. Para poder alisar com mais facilidade. E aí, eu vou fazer a pré-camada aqui. Para a gente começar já a fazer a finalização, a decoração dessa torta. Agora sim, já fiz a pré-camada. Eu estou aqui com o meu bico de confeitar e vou aplicar o chantininho. Espero que não saia o bico, porque o bico está bem, gente, no... Bem no limite do saco, sabe? Porque eu cortei ele maior do que o... Um pouquinho maior. Mas eu acho que dá. Eu vou aplicando aqui. Vou girando minha bagarinha. Será que eu tenho uma pressa para aplicar? Pô, mano, vai devagar. Não tem para que eu correr, não. Eu já aplico. Quando a torta tem trabalho de bico, eu já gosto de colocar o bico de confeitar na manga. Porque aí já... Minha gente, já termina um trabalho e a gente já vai para outro. Sem precisar estar trocando, perdendo tempo com isso. Então, eu sempre faço assim. Quando tem trabalho de bico, eu uso. E aí depois é que eu coiso. Ó, aqui em cima eu vou colocar mais um pouco de chantininho. Essa tortinha aqui, gente, é a red. A red vai obter ela um pouquinho mais cara. Porque ela é... Vai corante na massa. O recheio é todo do leite ninho. E aí ela se torna um pouquinho mais cara do que as outras. Essa daqui, que é a tortinha de bico. Eu sempre esqueci de falar valores para vocês, né? De quanto eu cobro nas minhas tortas. É porque depende muito do sabor. Por exemplo, a de chocolate o sabor já é diferente da de... A casadinho já é diferente das outras. Porque a finalização é outra coisa. A massa às vezes se torna um pouco mais barata. Que nem, por exemplo, a massa de chocolate ela se torna um pouquinho mais cara. Porque, querendo ou não, a gente usa chocolate em pó na massa. A red a gente usa o corante. A massa branca não. A massa branca ela é tradicional, né? Não vai corante nenhum. Então, assim... É... Vai depender do sabor. Mas essa daqui, que é a tortinha de um quilo. Essa red eu cobro 55, tá bom? Nessa daqui. Aí ela... Eu sempre coloco no meu cardápio que ela tem um peso médio de um quilo. O que isso significa? Significa que ela pode pesar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ou seja, se o cliente levar e, sei lá, ele achar pequena. E disser assim... Ah, mas aqui não tem um quilo. E pesar. E dar, sei lá, 990 gramas. É... Querendo ou não. Lá no cardápio está descrito que é o peso médio. Ou seja, em média, um quilo. Em média. Né? Mas não significa que é um quilo. A gente tem que se atentar a isso. Porque tem cliente, gente, que pega no pé mesmo em relação a peso de bolo, tá? Porque às vezes ele encomenda um bolo de um quilo e acha que é desse tamanho, assim. Do tamanho da bailarina. Aí quando pega, fica naquela frustração. Diz, ah, pensei que era maior. Alguma coisa do tipo. Ó. Aqui eu estou usando o bico da Wilton 21. E vou começar a fazer os detalhezinhos dessa minha tortinha. Aqui eu vou pegar, vou apertar. E vou fazendo esse detalhezinho aqui, ó. Como se fosse uma cordinha na lateral da minha tortinha. Estilo acasadinho. Mas aí a gente está utilizando o outro bico de confeitar. E também está mudando a forma. Não é zigue-zague, tá? É mais que um negocinho redondinho. Um caracolzinho. Colocando aqui, ó. Bem no cantinho da torta. Bem na beiradazinha mesmo da quina. Para poder a gente fazer da finalização da nossa tortinha. Nicolás está ali assistindo. Pronto, finalizei. Esse restante de chantilly que sobra, gente. Eu guardo, tá? Eu guardo, às vezes, quando tinha... Quando demorava, assim, para sair muito. Quando eu não fazia tortas, né? Porque eu tinha mais pedido de aniversário. Eu deixava... Eu congelava. Vê só. Aqui, agora, deixa eu pegar meus chocobols. Peguei aqui meus chocobols. Chocobols não, gente. Toda vez eu me confundo. Mas daqui são aquelas miçangas, ó. Bem pequenininhas. E aí eu vou pegar... E vou aplicando ao redor da minha torta, assim, ó. Jogando um pouquinho em cima, tá vendo? Só para fazer o detalhe dela mesmo. Cobrir algumas imperfeiçõezinhas que ficam embaixo. E aí vocês percebem que todas as minhas decorações são praticamente quase iguais, assim. Muda algumas coisas de uma para a outra. Mas quando eu fui fazer o cardápio torta, né? Quando eu fui querer colocar para o delivery, assim, no meu dia a dia, essas tortas. Eu pensei em decorações que fossem bonitas. Mas também fossem rápidas na hora da produção. E assim, eu encaso com o Nicolas. E às vezes quando o Nicolas aperreia, gente, para você fazer uma decoração top das galáxias. E você está com a cabeça cheia, é tão difícil. E eu queria praticidade, entende? Então na hora da decoração o que eu mais queria era praticidade. Então por isso que eu bolei essas decorações. Aqui no meu saquinho, ó, como eu faço bolo de pote, eu sempre congelo a massa réde, ó. A massa réde, a massa branca. Então aqui, para a finalização da decoração, eu vou pegar o meu bolinho esfarelado. E vou colocar ele bem no meio da minha torta. Tá vendo aí, gente? O próprio bolo, com o próprio bolo você faz a decoração. Então assim, eu achei muito fácil, prática e fica bonita, né? Não fica feia. E aí eu pensei justamente nisso. Na hora da loucura de pedidos, eu poder entregar um bolinho legal, bonito, para um cliente. E que a decoração fosse fácil de se fazer. Eu vou espalhar por aqui. E aí, ó. Pronto, tem uma espalhadinha legal. Agora aqui nesse outro potinho, eu tenho um chocobol com um copo a decoração dourado. Que eu já deixo prontinho aqui. E aí eu vou fazendo esses detalhezinhos na torta, ó. Gente, essa tortinha aqui para Natal fica perfeita, viu? Porque Natal, né, vermelho, dourado. Então fica uma decoração bem legal também para Natal. Então, ó. Finalizo aqui. E agora, eu vou usar aqui cereja. Eu tenho cerejas em casa, porque é melhor do que morango. Porque os morangos daqui estão um horror. Eu queria cereja com talo, porém aqui não vende. E também, se eu for comprar cereja com talo, eu teria que comprar pela internet. E assim, sai muito cara. Só por causa do talo, viu? Ela assim, simples, sai muito mais barato o balde. Mas comprando ela com talo, ela sai muito mais cara, entende? A diferença é grande mesmo, de preço. Ó, pronto. Finalizei a tortinha. Agora eu vou aproveitar para fazer um videozinho. Postar lá no Instagram, tirar foto também. E aí eu vou colocar ela na embalagem. Sempre naquelas embalagens que eu uso, que é a G32. Eu sempre uso essas embalagens. Porque os meus bolinhos são tamanhos pequenos, tá? Eu não vendo muito bolo grande, assim, no delivery, no dia a dia. O que mais sai é esses pequenos. O pessoal quer uma coisa de última hora, pequeno. Então, eu sempre uso essas embalagens. Que eu uso para os bolos caseiros, bolos com cobertura, as tortas. Uso também para fazer os bolos rucões, bolos piscininho. Então, assim, eu procurei uma embalagem que fosse apta a todos os bolos. Que eu... a maioria, pelo menos, os bolos. Porque é aqui para achar algumas embalagens de tampa alta, essas coisas. É horrível, gente. É um negócio que eu vou falar para vocês. Mas é isso. Vou colocar a água aqui e vou manter na geladeira até a cliente vir retirar. Bom dia, minha gente. Outro dia por aqui. Agora são nove horas. Eu... minha casa está uma bagunça. Olha ali minha louça. Minha casa está uma bagunça. Eu não sei nem por onde eu começo, meu povo. E eu ainda por cima estou naqueles dias. Então, eu estou bem chata, bem lerda. Eu estou para fazer as coisas há 100 anos. Estou com roupa também para lavar. O dia está meio querendo fechar o tempo. Então, tem roupa para lavar. Tem casa para organizar. Olha, gente. Está uma bagunça só essa casa. Vocês não têm noção. Então, eu vou fazer o quê? Vou criar vergonha. Vou finalizar algumas roupas ali. Não vou fazer todas hoje. Aliás, não vou limpar todas hoje. Porque não vai dar no varal lá atrás. Porque eu não vou correr o risco de colocar lá fora e começar a chover. E eu parar para estar tirando toda hora. Então... E ainda tenho trabalho para fazer hoje. Tenho um monte de reposição para fazer. De salgados. De torta. Acabou minhas tortas de 1kg. Aí pronto, minha gente. Mas é isso, meu povo. Vou fazer a reposição. Nicolas. Já está daquele jeitinho. Quem está de PPM? A mãe dele. PPM. Mas... Quem vive abusado é ele. Ei. Mamãe. Mostra para a galera quantos aninhos você tem. Ele tem um aninho, gente. Está abusado. Deixa. Quantos aninhos você tem? Tchau. Um aninho. Então partiu. Vou colocar o fone aqui de ouvido. Para poder distrair a mente. E começar a fazer as coisas. Porque hoje eu tenho bastante coisa. Quando eu começar a produção aqui eu mostro para vocês. Bora lá. Agora são 11 horas. Exatamente 11 horas em ponto. E aí eu já dei uma lavadinha nas roupas. Já estendi também. Dei uma organizada na casa. Forrei cama. Organizei. Lavei também. Guardei louça. Enfim, gente. Dei uma organizada boa. Nicolas. Segue dormindo ali no sofá. Esse daqui, gente. Foi ele que rasgou. Meu Deus. Esse menino. Eu vou falar para vocês. Mas está ali dormindo. Aí eu ligo o ventilador. Porque é muito quente essa casa. Então eu deixo para ficar bem fresquinho. Porque ele é muito caloreto. E aqui eu aproveitei já para poder untar as formas. Eu vou precisar fazer reposição de bolos caseiros. Bolo piscininha. E também torta. Gente, eu vou precisar comprar mais uma forma dessa. Aliás, mais duas. Porque hoje eu preciso fazer reposição de três tortas. Ou seja, eu teria que fazer três massas. E aí, o que eu vou fazer? Como eu só tenho uma forma, eu vou ter que assar um bolo por vez. Mas o que acontece? Meu forno cabe em quatro formas dessas aqui. Então eu vou bater primeiro as massas. Desses daqui. Coloco eles no forno. E aí depois eu bato a massa desses dois. Aí eu levo o bolo piscininha. E esse para assar. E aí, depois eu tenho que fazer mais outra. Mas eu quero ver se eu coloco mais alguma coisa no forno. Acho que as tortilete. Aproveito mesmo o forno para poder assar outro. Porque se eu for colocar um bolo desse para assar toda vez. Gente, gasta mais gás. Então eu vou aproveitar o tempo do gás para assar outras coisas e assar ele. Vocês estão me entendendo, né? Aí é isso. Eu vou untar daqui a pouco as formas também tudo. Aqui eu já ralei também o queijo. E coloquei orégano para poder fazer as bolinhas de queijo. E eu vou untar aqui agora. E já vou também aproveitar enquanto o Nicolas dorme. Eu não vou bater os bolos agora não. Apesar dele não acordar. Mas eu vou adiantar a massa de salgados. Então eu vou começar a fazer a massa de salgados aqui. Para poder ir adiantando. Para ela ir esfriando também. E depois quando ele se acordar é que eu volto para bater as massas. Para adiantar aqui, ó. Vou começar a fazer a massa de salgados. Então aqui na minha panela eu já coloquei a margarina. Porque eu uso o balde para fazer de tripé, minha gente. Para poder gravar. Então eu já coloquei a margarina. Agora aqui eu vou adicionar o leite. Vou colocar agora água. Vou adicionar também o óleo. Lembrando, se vocês quiserem fazer essa massinha. Já tenho ensinando aqui no canal. A massa que eu ensino a vocês só não vai óleo, tá? Porque essa daqui é a massa que eu faço do curso. Mas não muda tanto não, gente. A única diferença é que você não vai colocar óleo, tá? Agora aqui eu gosto de temperar a minha massinha. Então aqui eu vou colocar caldo de quinoa em pó. Inclusive meu caldo de quinoa em pó já acabou. E aí vou colocar agora açafrão. Que também já está zerando. Esse daqui é opcional, tá gente? Mas eu gosto de temperar a massinha. Para deixar um sabor a mais aí no nosso salgado. E vou adicionar também tempero do chefe. Esse é o nome do tempero. Que eu compro na loja de produtos naturais. Vou deixar aqui reservadozinho. Peguei aqui outra bacia. E vou agora pesar a farinha de trigo. Porque quando aquela mistura ali ferver. Eu já acrescento a farinha de trigo. Então eu já deixo ela pesadinha. Para poder já agilizar. Ok? E deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho as coisas para fazer. Então eu tenho um bolo de chocolate. Bolo mesclado. Enfim, eu anoto tudo o que eu preciso fazer. Para mim... Vai dar para fazer tudo hoje? Não. Não vai. Mas o que eu puder adiantar hoje, gente. Eu adianto. E aqui, como eu abri um óleo. E também meu açafrão já está acabando. Nesse caderno aqui. Eu sempre tenho controle, né? Da saída de embalagens. Então assim, toda saída de embalagem. Que eu uso. Por exemplo, saiu um bolo agora. Eu usei uma embalagem G32. Eu anoto. Eu usei uma embalagem. Eu usei um prato, um cake board. Eu anoto. Né? Porque na hora que eu for fazer as compras. Já facilita. Então aqui, agora. Eu vou anotar o óleo. Aí eu faço um tracinho assim. Quando eu faço a reposição, eu apago. E também vou anotar aqui o açafrão. Que já está zerando já. É isso. Eu vou anotar aqui. Agora eu vou levar essa misturinha ao fogo. Quando ferver, eu jogo a farinha. Todo aquele processo, tá? Quem quiser aprender certinho o passo a passo dessa massa. É só acessar os primeiros vídeos do canal. Tenho ensinando essa massa. Modelando. Peso de massa para os salgados. Tudo certinho, tá? Então eu vou fazer aqui. E aí eu já volto para ver o que eu faço mais. Pronto, gente. Já que o Nicolas acordou e minha massinha de salgados também já está ali esfriando. Eu vou começar a bater aqui a massa para os bolos caseiros, né? Que eu vou colocar primeiro eles. E depois quando eles estiverem saindo, aí eu coloco piscininha e a massa da torta. Aqui eu vou começar batendo açúcar e margarina. E vou acrescentando os ovos um a um, tá? Vou começar a bater aqui agora. Bora lá. Se eu falar para vocês... Espera aí, deixa eu ligar o forno aqui. Porque eu já vou aquecendo ele. Já era para ter aquecido ele faz tempo e não me lembrei. Aqui vai estar quente agora, viu mamãe? Tá certo? Tá bom? Tá quente aqui, viu? Aí, gente, o que que acontece? A minha balança deu pane aqui. Eu colocava o fermento e ela ia contando, só que ia contando a mais. Eu não sei nem a quantidade de fermento que eu usei nessa massa. Eu espero que dê certo, que depois eu fui no olho. Eu espero, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui quatro bolos caseiros. Criar a quantidade que me rende essa massa. Então, como eu vou fazer dois... Ó, um, dois, três... Eu pensei que fosse a pilha. Quatro, cinco gramas. Ela tá contando sem botar nada. Que isso, cara! Vamos lá. Acho que agora vai. Eu vou fazer dois bolos mesclados. Então, eu vou começar com a massa branca, tá? Então, aqui de um lado, eu vou colocar somente a massinha branca. Eu coloco cerca de duzentas gramas. Duzentas, duzentas e dez. Mais ou menos. Vou colocar aqui também. Deixa eu zerar. Gente, vou ter que comprar uma balança nova. Porque eu acho que essa daqui a bichinha já tá pedindo arrego. Pronto. Aí, agora, eu vou deixar assim no cantinho. E vou adicionar aqui. Agora, não vou nem pesar, porque essa balança tá um caos. Eu vou colocar agora no restante da massa, chocolate em pó. Porque eu vou fazer agora... Os bolos vão ser tudo massa de chocolate, né? Então, já é muito útil. Agora, dá a misturar tudo de uma vez. Bora lá. Vou misturar aqui com o fuê. Eu já pré-aqueci o forno. Tá ali ligadinho. Vou deixar ele lá enquanto eu tô preparando aqui. Vou só misturar aqui o chocolate em pó. Pra poder já jogar nas forninhas. Vou misturar bem aqui. Olha, meu amorzinho. O Nicolas tá correndo de um lado pro outro. Esse garoto é elétrico, né, gente? Ó, aí eu venho depois com a espátula de silicone, que é pra ajudar a tirar na lateral, no fundo, que às vezes o fuê não consegue alcançar. Então, eu uso a espátula. Que, inclusive, eu compro lá na Shopping. Se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo na descrição. Bora lá. Vou começar aqui agora pelo de chocolate, né? Então, aqui, eu gosto sempre de untar as formas com chocolate em pó, pra deixar a massa bem escurinha na lateral. Pra não ficar com aqueles pedacinhos de farinha de trigo. Então, eu sempre coloco assim. Ó, 423 gramas. Aqui sobrou um pouco de chocolate em pó, deixa eu guardar. Pronto, já guardei. Agora, eu vou colocar o restante aqui da minha massinha. Eu coloco, gente, nessas forminhas. Essas formas que eu uso são o aro 16 centímetros. A maioria das formas que eu uso são tudo o aro 16, 14, porque tem muito mais saída. Então, eu sempre coloco essa quantidade. Aí, eu sempre coloco cerca de 400 a 410 gramas de massa. Deixa eu ver se a balança tá pegando legal. Agora, aqui, pra fazer o mesclado, eu vou jogar na outra parte. Vou jogar mais 200 gramas de massa de chocolate. Que aí, a gente faz mais um sabor de bolo. Com apenas uma base de massa, a gente consegue criar outros sabores. Oi, meu amor. É? Cadê o au au? Como é que fala au au? Né, mamãe? É o au au. Como é que fala au au? Hein? E agora, a gente tá querendo ficar falando assim. As coisas, sabe? Eu fico sempre repetindo as palavras pra eles poderem aprender, não é? Ó, vou levar pro forno agora. E aí, enquanto tiver assando, eu já vou preparar a massinha da piscininha e da torta. E hoje, eu tenho uma tortilete, gente. Daquela grandona. Eu vou colocar como tortilete premium. Não sei. Eu tô pensando no nome. Se você tiver alguma sugestão, coloquem aqui embaixo. Porque eu tô pensando no nome aí. Pra colocar ela no cardápio. E aí, o rapaz já pediu uma pra hoje. Então, eu vou fazer mais tarde, tá? Mas eu mostro pra vocês. Então, eu vou levar os bolos agora pra assar. E vou adiantar a outra massinha. Pronto, gente. Aí, enquanto os bolos tá lá assando, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer minha massinha de tortilete. Aqui, eu já dei uma pré-adiantada. Então, aqui eu já bati ovos, açúcar e margarina. Que é pra colocar o bolo piscininha. E a massa da torta. E agora, eu vou fazer a tortilete. Porque como eu vou ter que fazer três massas dessa daqui. Pra não ir só a massa pro forno. O que que eu vou fazer? Agora, a primeira massa, eu vou levar. Bolo piscininha junto com esse. Quando sair, aí eu coloco mais uma massa de torta. E as tortiletes. Essa tortilete maior. Já assa os dois. E eu vou assar uma terceira massa. Então, eu vou colocar essa e as tortiletes pequenas. Então, bora lá. Pra fazer a tortilete aqui. Eu vou usar a mesma quantidade que eu uso pra fazer aquelas maiorzinhas. Então, aqui eu tenho 70 gramas de margarina. E 105 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nicolas, olha a chuva, mamãe. Pera aí, gente. Pensei que o Nicolas tava na chuva, gente. Bora lá. Aí, agora aqui. É só misturar com as mãos. Essa massinha. Tá? O ponto da tortilete é até ela desgrudar das mãos. Observem bastante quando for fazer. Porque, às vezes, tem farinha de trigo. Que ela puxa mais. Ela é mais seca. Então, você vai perceber que você vai precisar um pouquinho mais de farinha de trigo. Pra ela poder dar o ponto. Mas, coloquem essa quantidade. Mexa. Misture bem. Aí, você vai perceber que ela vai ficar assim, ó. Feita uma farofinha. Aí, agora, você vai apertando assim, ó. Tá vendo? Porque aí, com o calor das mãos também ajuda a derreter a margarina. E ela envolver mais aí na farinha de trigo. Gente, fechou o tempo novamente. Chuva. Chuva, 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 chuva. Eu vou ver o que eu consigo adiantar hoje. Pra poder deixar pronto já pra semana. Ó, vê só. Tá chegando no ponto já. Ela fica uma massinha bem molinha. Mas, que você consegue trabalhar com ela. Ó. Tá vendo? Eu vou lavar minhas mãos aqui, rapidinho. Pra gente poder vir modelar ela na forma. Pera aí. Bora lá começar a modelar. Como essa nossa massinha é amanteigada, a gente não tem a necessidade de untar a forma, tá? Não precisa. Se você quiser usar uma forma com fundo removível, melhor ainda. Mas, se não tiver assim como eu, pode fazer que dá super certo. Não precisa untar. Vou colocar toda a minha massinha aqui. E aí, eu vou começar a apertar primeiro no fundo. E vou jogando a massinha pra lateral. Prestando muita atenção na espessura da massa quando você for apertando. Pra que ela não fique nem muito grossa e nem muito fina. Então, você vai apertando e você vai sentindo na lateral a espessura da massa, ó. E vai modelando assim como a gente modela na outra, né? A outra é mais fácil que eu pego e vou fazendo assim. Essa daqui já não tem como. Porque ela é um pouquinho mais larga. Mas aí, a gente vai organizando, ó. E aqui em cima, pra dar um acabamento legal, eu vou pegar o meu dedo aqui e vou apertando assim, ó. Pra gente poder deixar pelo menos uma quinazinha mais bonitinha, né, gente? Pra não deixar o acabamento todo feinho. De qualquer jeito. Porque quando sobe a massa, ela fica de qualquer jeito. Deixa eu ir organizando aqui. Vou sentindo onde tá mais fino, onde tá mais grossinho. E aí, você vai conseguindo modelar aí a sua tortilete. Fica surreal essa tortilete, gente. Toda vez que eu faço, eu lembro de Guilherme. Que Guilherme, enfim, é viciado nessas tortiletes que eu faço. E ele toda vez que vem, ele pede. Toda vez. Mas também eu vou dizer, eu não vou dar razão a ele. Porque é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Ó, vou modelando aqui na lateral. Pra deixar ela mais arrumadinha. Ó. Pronto. Após isso, eu vou pegar minha balança. Porque eu vou pesar agora o recheio. Vamos lá. Em relação ao leite condensado. Vê só. Quando vocês for fazer tortilete. Então, por isso que eu digo a vocês. Não pulem os vídeos. Porque eu sempre dou umas dicas e uns pulos do gato aqui nos vlogs. Quando vocês for fazer tortilete. Eu recomendo a vocês usar esse leite condensado aqui. Dessa marca. Gente. A tortilete ficou perfeita. Eu vou deixar uma foto aqui do lado. Pra vocês verem como é que ela fica. Perfeita. Leite condensado bem lisinho. Bem brilhoso. Fica maravilhosa. Tá? Já com essa outra marca. Fica boa com a tortilete? Fica? Fica gostosa do mesmo jeito. Porém. Eu vou ver se eu consigo achar uma foto. Vou deixar aqui pra vocês verem a diferença. Que fica com esse leite condensado aqui. Então, assim. Quando vocês for fazer tortilete. Procurem essa marca aqui pra fazer. Porque vai ficar assim. O aspecto da tortilete vai ficar maravilhoso. Além do sabor, claro. Mas a estética final do doce vai ficar assim. Perfeito. Então, bora lá. Pra essa quantidade aqui. Pra essa tortilete aqui. Oi, meu amor. Eu vou pesar, gente. Minha balança tá... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela tá mudando a numeração aqui. Eu tô da hora. E eu tenho que prestar atenção quando eu for colocar alguma coisa nela. Porque ela tá simplesmente pesando sem eu pesar. Deixa eu zerar novamente. Ela tá com muita... Pronto. Eu vou colocar aqui 190 gramas de leite condensado. Nícola está abusado. Não sei porquê. Porque tá começando a chover. Ele quer ir pra lá pra fora. Mas eu vou colocar aqui, tá? 190 gramas. Vou reservar. E só vou levar pro forno. Quando eu levar a próxima torta pra assar a massa. Então, aqui pronta. Meu bolo acabou de sair do forno. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Peraí. Peraí, ó. É, aqui é quente. Não pode colocar a mão, não. Viu? Tá certo? Tá bom assim? Gente, vê só. Como a parte de trás do meu forno, ele doura mais rápido. O que que eu fiz? Eu tirei logo os bolinhos de chocolate. E deixei os mesclados só pra ele dar mais uma douradinha. Que isso, meu filho? Que estresse. Só pra dar mais uma douradinha. Assim que dourar só mais um pouquinho. Aí eu coloco essas daqui. E a desastrada aqui. Tacou farinha de trigo. Derramou farinha de trigo aqui, ó. Esse daqui foi a massinha que sobrou dos bolos. Coloquei aqui pra saber a quantidade pra fazer os cupcakes. É teste, tá, gente? E aqui na tortilete também caiu farinha de trigo. Mas aí eu liguei o ventilador. Joguei assim o farelo e pronto. Dá ótimo. Quando saem os outros, eu coloco esses daqui pra coisar. E esses daqui eu vou já desenformar. Tem pedido saindo agora, gente. Pra retirada e outro pra entrega, tá? Um eu vou entregar, porque é aqui próximo de casa. Do outro lado da rua. E o outro a moça vai vir retirar. Então esse da tortinha, ela vai vir buscar, tá? Essa é aquela tortinha mini. Que é a menorzinha. Que pesa 550 gramas. Aí eu peso o médio dela. E ela é red velvet, tá? Então a massinha vermelhinha. E o recheio de brigadeiro de leite ninho. E ela escolheu. Vou decorar aqui rapidinho. E como ela já tá pronta, já facilita. E o outro pedido vai ser três trufas. Vai ser duas de leite ninho e uma de brigadeiro. E aí eu já pincelei, tá lá no congelador. Enquanto tá no congelador ali dando uma esfriadazinha no chocolate, eu vou aproveitar pra poder decorar esses daqui. Deixa eu só pegar a minha espátula aqui. Pronto, achei. Vou começar a decorar ela aqui, rapidex. Bem rapidinho. Aqui já tem chantininho pronto, batido. Então facilita na hora, gente. Principalmente quando a chota tá pronta, eu não perco mais pedido. Antigamente eu não sabia, né? Que podia deixar na geladeira. Eu não tinha noção de questão de validade dos produtos. E aí eu não sabia quanto tempo ficava na geladeira. Então muitas vezes eu produzia. Aí acabava se estragando. Então eu comia, eu jogava fora achando que não tava legal pro cliente. Na verdade ainda tava bom. Enfim. Perdi muito, muito produto mesmo. Muito produto. Eu já levei muito prejuízo na minha vida fazendo essas coisas. Mas é assim mesmo. E quando a gente tá começando, gente, é muito fácil a gente desanimar, sabe? Porque as coisas muitas vezes não saem como a gente quer. E tá tudo bem, tá? É você ter paciência. Eu pensei também várias vezes desistir. Mas quando você tem algo dentro de você que você diz assim Eu gosto de fazer aquilo. Aquilo me dá prazer. Eu me encontrei naquilo. Então assim. Só vai atrás. Porque sonho nenhum. Sonho nenhum vai ser fácil de realizar. Nenhum. Entende? Então assim. Continua. Às vezes dá desânimo realmente. Às vezes tem dia que a gente não tá bem. E é normal, tá gente? Acontece. Mas o importante é você não desistir. Porque às vezes você tá tão próximo de realizar aquilo que você tanto queria. E aí você desiste por causa de uma coisa. E aí quando você vai ver. Tava tão pertinho. Entende? Ó. Vou começar a fazer o detalhe aqui. Com o bico. Esse bico aqui é o 21 da Wilton. Começar a fazer o detalhezinho dela aqui. Porque a gente já vem retirar. E aí eu já aproveito e já levo o outro pedido. Eu coloquei, gente, a tortilete logo no forno. Porque o rapaz já vim buscar de 4 horas. Então como ela demora um pouquinho. Eu preferi deixar ela ali. Na geladeira. Ó. Agora bora finalizar a torta. Vou deixar a minha tortinha de lado. De cantinho. E vou logo rechear aqui. É a minha trufa. Que o chocolate já esfriou. Uma vai ser de brigadeiro. Então vou colocar o recheio de brigadeiro. E as outras duas vai ser de leite ninho. Vou rechear agora as outras duas de leite ninho. E aí, gente. Aqui é rapidinho. Prático, prático. Rápido. Nesse instante eu faço. E a torta da moça de sol. Entre 20 e 25 minutos tá pronto. Acho que fiz menos de que. Tá o que? 4 minutos gravando esse vídeo. Então tá com 4 minutinhos aqui. A torta já tá pronta. Então daqui a uns 5 minutos eu já avisei ela que tá pronta. Aqui eu tenho o chocolate derretido. Eu vou cobrir todas as trufas. Eu uso chocolate fracionado e meio amargo pras trufas. Deixa eu cobrir aqui. Porque enquanto elas não tá no congelador eu finalizo a torta. É assim que eu otimizo meu tempo, gente. Peraí. Deixa eu colocar no congelador. E aí enquanto elas tá lá gelando eu volto pra finalizar a minha tortinha. Tá vendo aí como é que a gente faz as coisas? É calcular o tempo. Ó, aqui eu tenho o bolo. O próprio bolo red esfareladozinho. E eu coloco no meinho da minha torta. Pra poder fazer a decoração dele, ó. Coloco aqui assim. Dou uma espalhadinha. Agora pra finalização. Eu vou usar aqui chocobols douradinho. Coloquei pra decoração dourado. E vou colocar assim, ó. Só nesse trabalho de bico aqui. Pra dar só um charmezinho nela. Ó. Tá vendo aí? E agora pra finalização. Eu vou pegar uma cerejinha. Como essa torta é pequenininha. Eu vou pegar só uma mesmo. E colocar aqui no meio. Tortinha pronta. Vou embalar ela agora. Deixa eu... Colocar ela aqui. Na minha embalagem. Essa embalagem que eu tô usando. É a G35. Tá? Ela cabe tanto no diâmetro quanto na altura, ó. Ou seja, minha embalagem não fica pegando na torta, né. Então eu acho isso maravilhoso. Porque não fica acabando com a decoração. Pronto. Prontinho. Vou mandar mensagem pra moça vir retirar. E as trufas, assim que já coisar o chocolate, eu já aproveito e já embalo. Inclusive, a... Já vou separar aqui a embalagem. E aí, quando ela me buscar, eu tô levando as trufasinhas. É isso, gente. Gente, a tortelete já saiu. Nem mostrei pra vocês. Porque assim que saiu do forno, o rapaz já mandou mensagem pra mim. Pamela, tá pronto. Eu quero ir buscar já. E aí, tá pronto. Eu disse, olha, acabou de sair do forno. Eu só preciso ela esfriar um pouquinho pra eu poder desenformar, pra não quebrar, né. E aí, eu desenformei ela um pouquinho morna ainda. Nem mostrei pra vocês. Porque ele já tava na porta, como diz a história. E aí, eu tava falando com a minha mãe. Porque minha mãe, como viajou. Eu já falei com ela pra ela poder trazer o granulado. Aquele granuleio que o meu já tá bem finalzinho. E aqui na loja não chegou. Comprar pela internet não tá compensando. Porque o frete sai muito caro. E aí, eu pedi pra ela trazer de lá. Então, quando ela vir, ela vai trazer. E vou ver se ela traz também o morango congelado. Porque aqui não vende morango congelado. Gente, foi esse negócio, viu? Aí, eu pedi pra ela trazer de lá. É isso. Tô embalando os bolos aqui. E o Nicolas tá ali, minha equipe cochilando. Aí, eu vou embalar aqui. Colocar a etiqueta, guardar. E vou pegar a minha massa. E vou modelar os salgados. Eu vou modelar já os de charque pra poder completar. Porque mais tarde a moça vai me buscar. E o restante, eu faço as bolinhas de queijo. Mas é isso. Vou desenformar aqui. Guardar tudo. Limpar a bancada. Lavar a louça. Ixi, tem tanta coisa pra fazer. Agora são oito horas da noite. E o Nicolas acabou de dormir. Coloquei ele no berço. E aí, gente. Eu voltei pra poder finalizar os salgados, tá? A moça já veio buscar os bolinhos de charque dela. Eu já tinha feito. Ela devolou quatro porções. Eu não acredito que o Nicolas acordou. Enfim, gente. Aí dali, cambaleando, deixa por lá. Eu vou finalizar os salgados. De tarde, deu pra mim dar uma lavada na louça. Guardar as coisas que tinha pra guardar. Ali tem frango que eu preciso cozinhar. Ainda hoje. Então, eu vou colocar pra cozinhar. Enquanto eu vou finalizar os salgados. Tem que dar uma organizada na sala. Mas é isso, tá? Gente, vocês me perdoam que às vezes eu tento, tento fazer vídeos um pouquinho menor. Mas é porque é muita coisa pra mostrar, entendeu? Outro dia por aqui, gente. Eu vou só mostrar pra vocês o que chegou, tá? Minha mãe chegou de viagem. Então, eu aproveitei que ela tava lá pra comprar essas coisas. Porque aqui não tinha. Então, eu pedi pra ela trazer de lá. Vê só. Eu pedi pra ela trazer um granulê desse daqui. Lá tá mais em conta, ó. Tá R$33,99. Aqui eu pago R$36,00, R$37,00. Depende. Comprei esse negocinho na Shein também. Aí, eu coloquei pro endereço de lá. Porque é melhor. Porque é correio, ó. Pra me ajudar a triturar as coisinhas. É... Pedi pra ela comprar também duas sacolas dessa Craft. Pra mim ver o diâmetro, né. Pra ver se cabem as... As embalagens de bolo. Comprei também. Pedi pra minha irmã comprar. É espátula. Gente, só que eu olhei aqui, ó. Tá escrito raspador. Não sei se vai dar pra alisar os bolos. Porque eu falei pra vocês que minha espátula quebrou, né. E eu não sei se vai dar pra alisar. Enfim. Também comprei uma balança. Porque a minha balança já tá, assim, pedindo arrego. Então, mais uma balancinha novinha por aqui. Pedi pra comprar também cake board. Porque aqui na loja não chegou. Então, eu já aproveitei a viagem dela. Pra poder trazer essas coisas. É... Pedi também pra comprar confeito daqueles miçangas de chocolate. E aqui, gente. Esse negocinho são coisa de Nicolas. Que esse daqui era pra ter vindo pra cá. Sabe quando? Antes de Nicolas nascer. Vê só. O menino tá com um ano. E alguns meses. E veio chegar agora esse negócio. Que era pra colocar lá na parede. Da outra casa. Mas, enfim. Eu vou deixar guardado. Porque eu uso em outra casinha. E aí, minha mãe também aproveitou pra trazer. Gente, aqui não tem morango congelado. Não vende o morango congelado. Então, eu pedi pra ela trazer um quilo de morango congelado. Porque aí eu já faço a geleia. E já deixo tudo separadozinho, congeladozinho. Minha amiga também trouxe. Esqueci de mostrar pra vocês. Cereja em pote, assim. Porque aí, quando não tiver o morango, eu uso a cereja. E aí, minha mãe também trouxe de lá um morango. Ó, vê só. Já tem um aqui se estragando. E aí, gente. Eu ouvi vocês comentando que coloca na geleia de brilho. Mas, assim. Eu queria conservar ele do jeito que ele tá aqui. Entende? Conservar ele dessa forma aqui. Pra ele durar mais tempo. Porque, assim. Não é todos os dias que sai um bolo. Tem dia que sai, tem dia que não sai. Às vezes, saem outras coisas. Em vez do bolo, saem salgados. Então, assim. Nem sempre eu tô usando morango com frequência. Então, eu queria que eles durassem assim. Dessa forma aqui. Entende? Mas, vamos ver, né? Vou deixar na geladeira. Vou tirar isso daqui já também. Porque pode, né? Coisar os outros. Mas, é isso. Material. Mais um pouquinho de material. Hoje eu vou fazer produção de massa de torta. Vou fazer também produção de massa de salgados. Aqui eu já fiz o meu frango. Ó, já tá temperadozinho. Não vou mostrar pra vocês a produção de hoje, gente. Porque meu celular tá com pouca memória. Então, não vai dar pra mim gravar. Mas, é isso. Eu quis mostrar pra vocês o que chegou, realmente. E vou produzir hoje as coisas. Tem que editar vídeo pra poder liberar espaço no meu celular. Mas, é isso, tá? E eu vou encerrar o vídeo com vocês aqui. Me perdoem se os vídeos ficam longos. Tem gente que não gosta. Mas, assim, gente. Não dá pra agradar todo mundo, infelizmente. Mas, eu tento mostrar aqui o máximo do meu dia pra vocês. Então, assim, às vezes os vídeos ficam longos, tá? Mas, é isso. Hoje o dia está nublado, para, chove, cai aquela garoa. Ih, tá daquele jeito. Mas, hoje eu estou muito feliz. Porque hoje é meu aniversário. Ai, gente. Estou muito feliz, muito feliz. Pena que caiu na semana, né? Então, dia de semana, assim. Eu não comemoro, assim, tipo, de sair ou fazer alguma festinha em casa, nada. Mas, eu tô de boa. Tô tranquila. Tô agradecida a Deus. Tô grata por muita coisa na minha vida. Pelas pessoas que estão ao meu redor. Enfim, gente. Tô muito feliz, muito feliz. E é isso. Só agradecida. Vou trabalhar hoje. E aí, quem sabe, no final de semana aí eu venho colaborar, né? Que eu mereço. Mas, é isso. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.